Estava a aula, Flávia, no Zoom, e depois eu compartilho as aulas com vocês também. Eu deixo lá no YouTube e tal. Então, o que a gente vai fazer pra começar? Vamos imaginar que pra semana que vem, a gente vai usar o set de sempre, então vocês não desmanchem ele. A gente vai usar o set de uma almofada hoje. Pra semana que vem ficou fácil, a gente deixa um pouquinho mais alto, tá bom? Ó, o que a gente vai fazer? Esse trabalho só, e a gente vai tentar pensar numa certa velocidade, ó. Então, como que é isso? Eu desço, troco, tudo. Aí eu vou girar pro lado, ó. Então, cuidado pra não escorregar realmente, né? O Américo fez a aula hoje à tarde. Fez bastante gente hoje na aula da tarde. Quando você estiver assistindo um noticiário, algum filme, ouvindo uma música, um livro, faz esse exercício. Então, vamos lá. Nós vamos parar, então. A gente vai fazer um trabalho que aí é da ginástica holística. Tô com o pé ali, eu vou fazer isso, ó. Um balanço. E aí, as mãos alternando. É pra gente relaxar bem a região de bacia, né? Então, ó. Se a perna tá lá atrás, na frente, desculpa, a mão oposta pra frente. A gente vai lá. Deixa eu ficar aqui mais pra trás. Pra vocês verem a minha cabeça. Tá? Tá? Troquei. Deixa eu fazer uma coisa pro outro lado. Essa pequena altura de diferença não ajuda a gente a alandar a perna. Descomprimir aí a região do outro campo. Encaixa entre o fêmur e o outro campo. Tá? Paramos. Daí vai acontecer assim. Eu venho aqui a frente e chuto. Volto. Chuto. Volto. O braço vai ao contrário. Se você for reparar, esse terceiro exercício é a junção dos dois primeiros que você fez. Pronto. 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 Paramos e a gente vai fazer esse trabalho. Eu prefiro que vocês deixem agora no sentido da largura. A gente vai fazer aqui. Sobe. Isso é bem típico, né, de a love step clássica, né? Faça o seu ritmo mais rápido que você puder, mas sem, assim, risco de dar em torço do pé ou descordenar, né? Aí a gente vai fazer isso aqui, ó, abaixo. A Flávia fez muito isso na bolsinha. Cuidado, tá? Pra a gente não escorregar. Pode ser devagarzinho. Essa é a parte aeróbica da aula. deixar no outro formato, melhor que você nunca virar. Não, filho. Do outro jeito. tem que ficar fácil isso pra gente, tá? Eu sei que é difícil. Paramos. Tá lá frente. Virou daquele jeitinho de novo, né? Como que vai ser agora? Tô com o Pelá. Eu faço a funda. Eu volto. Então, o Pelá vai ficar meio assim na lateral, né, querida? Você vai ter que fazer a troca aqui. Ó, a funda. Volta. Afunda. Volta. Ainda bem que vocês têm o pé pequenininho. Paramos. Mãos nele. Descansa um pouquinho. A gente vai fazer esse trabalho pra inspirar. E o nosso braço esquerdo vai subir. Solta. De novo, esquerdo. Inspira. E solta. Inspira. E solta. E solta. E solta. Outro lado. Outro lado. Outro. A gente vai apoiar as mãos dessa maneira aqui nas laterais dele. A gente inspira, que ele tá apoiado lá no sol e a gente pensa assim ó que eu vou tirar uma perna, aí eu solto voltando, inspiro, solto o ar tirando outra perna e solto voltando. Inspira, solto, inspiro, solto, inspira, solto. Faça no seu tempo e tente voltar com leveza. Devagarzinho a gente vai voltando. Tchau!